A única notícia que a gente vê que tem é que cinco empresas se credenciaram, porém o secretário botou na caixa preta dele mais essa notícia e não disse quais são as empresas. Então a gente tem que manter o nosso movimento, amanhã temos a Assembleia na Secretaria de Saúde, a gente tem que ir para lá fechar, manter o movimento lá, fazer uma forte caminhada, convocar os colegas e nas próximas deliberações nossas a gente continuar desse jeito. São cinco empresas, mas eles têm que avaliar quais são as empresas, se está a documentação toda correta e por isso que ele disse que não podia passar. Em relação ao Carnaval, a posição dele manteve, não aumentou o valor, nem o percentual, que hoje está em seis, que ele já publicou no diário oficial. E nós contestamos, falamos que não é dessa forma, que não pode tratorar o sindicato dessa forma, nem os servidores passando por cima de qualquer negociação e publicar, que deveria negociar para depois publicar. E ele manteve lá a publicação dele, a gente tem que fazer o movimento, tem que continuar forte. Hoje eu estou vendo aqui, tem muitas pessoas que ainda estão aqui, uma hora dessa, e a gente vai ter que reconvocar para amanhã, manter o movimento, manter a nossa luta, para a gente ter avanço.